Fala galera do canal, tudo em ordem, tudo certo, espero que seja tudo bem nesse meio de semana, quarta-feira. Hoje eu vou comentar aqui no minuto gráfico para vocês, um pouquinho antes do pregão começar, sobre a siderúrgica nacional. Acho que é interessante depois da melada do Trump em relação a aço, alumínio, dentre outros. Talvez essas ações sintam um pouco, talvez sim, talvez não. Por que talvez não? Porque devido às políticas econômicas que nós temos aqui e ao impacto que os Estados Unidos tem em relação ao consumo do minério, do aço, o aço brasileiro é muito bom, tem muita qualidade. Então alguns especialistas dizem até que pela tradição da indústria de aço do Brasil, a gente não vai ter muita dificuldade, mesmo com esse novo imposto, essa subida de imposto, retaxação do Trump em relação a esse tipo de produto. Mas sempre vale uma ressalva, ontem com a notícia tivemos um pregão, ontem não, antes de ontem com a notícia tivemos um pregão super alto, super comprador, só que já ontem uma realização. Então esse tipo de candle aqui em topo não me agrada, posso estar enganado, ela pode simplesmente voar até o meu próximo alvo em 14,48. Mas se você está posicionado e achou relevante a notícia, o que eu posso falar? Bom, eu acredito que ela deva perder a região dos 12,40 e 12,31, 12,9 são os suportes que eu tenho atuais, depois somente 11,71, 11,50. O que eu tenho para trazer para vocês aqui nesse estudo é simplesmente o cuidado que a gente tem que ter com esses pullbacks. Eles estão no preço, eles estão na máxima. Então aí basicamente a gente pegar esse pullback, AB igual a CD, bom, chegamos ao topo, esse pullback, AB igual a CD, bom, chegamos ao topo atual. Então tem que tomar muito cuidado, esse aqui muito próximo ou perfeitamente, deixa eu traçar ele aqui, aí, muito bem. Então esses três pullbacks formam aqui uma região dos 12,99 aos 13,28 de forte resistência, um gapzinho que foi fechado. Se você está otimista, também vou falar para os otimistas, para quem acha que as novas taxações não vão surtir efeito nenhum na depreciação do preço da ação, por exemplo, esses três caras a gente tem que sempre plotar a partir do fundo atual. O fundo atual está aqui nessa barra de alta, então o próximo alvo a partir desse fundo está ali do 14,11 até o 14,48. Então eu tenho resistências exatamente nessa região de 14,48, as simetrias se completam próximas, certo? E depois 15,53, até um pequeno gap aqui para ser fechado. Legal, e quem está pessimista, é importante também dar esse tipo de informação, porque às vezes quer comprar mais barato, está certo? Como que está descendo, na minha opinião, a informação mais relevante é o pós-gap, então aqui a gente, nesse lado do gráfico aqui, a gente estava subindo, aí que lateralizou, não tem problema, certo? Uma lateralização, onde quem venceu essa lateralização foi os vendidos. Então, na minha opinião, todo esse fluxo de venda, ele tem que ser sim computado, então você pegar essa queda toda e projetar ela para baixo, é interessante? É, porém não condiz para mim com o zig-zag atual, está certo? Então o zig-zag, vamos dizer assim, as ofertas, as demandas, melhor dizendo, o que eu mais vou considerar é pós esse gap. Como esse gap aqui não foi fechado, então esse fluxo para mim é o que está vencendo o jogo, na minha opinião. Então vamos lá ele, fibro, topo, fundo, topo, chegamos a um fundo aqui, fizemos uma altinha, opa, fundo falso, subimos, beleza, ali está o próximo, opa, chegamos ao topo aqui, ao fundo, perdão, aqui não, e agora estou projetando a partir daqui. Então, a demanda que eu estou procurando de venda é justamente essa aqui, se voltar a partir daqui, então vai gerar basicamente um fundo duplo, dá muita força para essa região. Se eu estiver certo e ela realmente fizer este movimento aqui, as regiões de 12,31 e 12,9 serão resistências. Então, preço acima dos 12,31 vindo para baixo, 12,31 e 12,9, suporte de baixo para cima, resistência. E se subirmos, é esse cara que eu vou mirar para uma retomada de tendência, aí tendência de longo prazo, que a gente pode considerar, de médio prazo, perdão, a gente pode considerar o seguinte, desculpem a tirada de zoom, mas resistência, 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 tende a ser suporte. Então, essa região atual tende a ser suporte, o que me leva a que sim, se ele subir, opa, se subir e de repente, vamos supor, se subir e de repente fizer um fundinho aqui, já considero ser uma região de suporte. Então, pode ser um fundo falso e a gente começar a arrumar para cima nesses patamares aqui. Está certo? Então, é isso galera, resumo gráfico para vocês, até o próximo estudo. Tchau, tchau!